Vamos lá, anda de cabeça, gol, deu no mesmo, foi gol, velho, vamos Boa, o imbecil ali, errou o passe, vamos dar o passe ali, vamos devolve, devolve, devolve para fazer o gol, gol O lançamento do Ricardo para o Arthur, o Arthur devolveu na gente, vamos tentar driblar, driblamos, camisa 4, faz o golaço, que golaço Belo passe, olha o André se topou, gol, gol, head trick, head trick, em cima do camisa 4 novamente, 3 gols do André Gol, bora fazer um pôquer, pisamento do André, de cabeça para o gol, 4 gols do André, e ele faz o quarto da partida, calma ai Havaí, nosso freguês, vai levar a bola para casa mano, fizemos 4 gols, é o segundo head trick nosso, só que na verdade nem foi head trick, ainda foi pôquer Galera, agora vai ser jogo na Libertadores, Red Bull, Bragantino e Remo, bora para Libertadores, que era o nosso objetivo, e agora a gente tem que fazer bonito, para cima do primeiro tempo galera, eu falei mano, o time é uma bosta, os caras jogam bem no ofensivo do André de Bull, coloca no ofensivo, carai, ah mano, o lançamento, o lançamento, o lançamento, eu falei cara, pra ninguém, ah não, tira, 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 tira Música Música Eu vou honrar essa camisa, meu poderoso errão! Ah não, ele vai ser expulso, vai cagar! 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 Não, ele vai ser expulso! 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 Vamos, Madrid! Vamos, Madrid! Não, ele vai ser expulso! Não, ele vai ser expulso! Não, ele vai ser expulso! Vamos, Madrid! Não, ele vai ser expulso! Real Madrid! Um novo começo! Não, ele vai ser expulso! Não, ele vai ser expulso! O Barcelona também é expulso! O Barcelona também é expulso! Temos o Nelipe Prantos! Temos o Nelipe Prantos! Temos o João Félix, Griezmann, Yuri e também a mais nova contratação do time! Mané! E outra coisa que vai ser uma bomba para vocês! André Martinelli tem o irmão! Tiago Martinelli! O zagueiro do Atlético de Madrid! E aí ele vai ter que jogar contra o seu rival! Com o seu irmão no rival! Temos também o... O nome do cara é Corona! E é isso! Os times totalmente aqui! Tem até o Sevilla que está um pouco que eu mexi! Tem o Richardson! Tem o Alex! E também em outros... Em outros campeonatos! Tipo a Primeira League! Tem o Master City com outros jogadores! Muitos jogadores aqui no jogo! E a gente vai jogar a Champions League! Realizar o sonho do André! Eu espero que a gente jogue a Champions League nesse ano! Vamos descobrir se a gente vai jogar a Champions League esse ano! Esse ano já vai começar com a Supercopa da Espanha! Que vai ser já contra o Atlético de Madrid! Contra o Nelipe Prantos! E contra... O grande irmão de André! Tiago Martinelli! E aqui vai começar a La Liga! Contra o Levante! Vamos ter mais um jogo da La Liga! E galera! A gente vai jogar esses 4 jogos! E no próximo episódio! A Champions League vai começar! E o André vai realizar no sonho de infância! Jogar a Champions League! Supercopa da Espanha tem início! Perder não é uma opção! Está ali o Kane! E o Yuri! Que é um jogador que eu inventei também tá galera! Para assim entre os rivais! André Martinelli no banco hoje! Deve entrar no meio do jogo! E é o que a gente espera! Vamos ver se a gente vai entrar no jogo de hoje! Está aí! O time do Real Madrid! O Diego Paco está titular galera! O Diego Paco estava de lateral! Vamos ver se ele está de lateral de novo! O Diego Paco está de meio atacante agora! Agora está perfeito o time! Esse é o nosso time para enfrentar o Atlético de Madrid! De Felipe Santos! Mané! João Félix! Griezmann! E Yuri! Então é isso galera! Bora para o jogo! Olá amigos do futebol! Como estão? Bemvenidos a Supercopa! Um choque vibrante entre os dois protagonistas da última temporada! Ambos equipos se prepararam com todo para este partido! Ganar a Supercopa! Além da alegria de levantar o trofeo! Seria uma maneira perfecta de começar a encarar a nova temporada! Que já estamos vivendo, sintiendo e disfrutando en esta Gran Finale! Um formidável estadio! De os mais impressionantes em esta parte do mundo! O que vai ficar do time em esta parte do jogo? quarante dos outros formatos da Nova Granada! Outro time, galera Outro time Eu esqueci de avisar Mas tem o irmão do Elian também E no nosso time também Então é isso Bora esperar Pra ver se a gente vai entrar no jogo Lá vem o Real Madrid Olha o lançamento pro Elian E já desempacou O craque Elian Lindo lançamento do irmão do Elian Pro Elian Fazer o gol Aqui lá vem o Real Madrid pra cima O time galáctico Elian deixou a bola pro Marcelo Marcelo Bruno Alves Deu o passo no Elian Olha o Elian Olha o Elian Vai passar Perde a bola Olha o Kane Deu o passo ali pro Alder Que também é o irmão do Elian É um nome filho do caralho Eu surtei no Google Olha o Bruno Alves Olha o Elian pro gol É dois do Elian Nossa O jogo já está 2x0 A gente não perdoa Que tapa no canto do gol Pra fazer o 2x0 Vamos time E quando apita o árbitro final De primeiro tempo Pronto A gente não vai entrar Eu espero jogar o próximo jogo Olha o nosso irmão aí Nosso irmão está triste Eu vou jogar pra driblar Nosso irmão E o time errou o passe Olha o passe ali pro João Félix E é gol do Atlético de Madrid Eles descontam Olha o Courtois aí triste Olha o Felipe Prantos aí comemorando E lá vem o Real Madrid O 3x0 Lançamento pro Alder Batida na trave Atlético de Madrid chegando Boa moleque Esse é o Bruno Alves mano Moleque tem raça demais galera Bodegar Kane Olha o Kane Fez o Corta Luz Corre Kane Vamos Kane O Kane rápido Não mentira ele não é tão rápido assim não Cruzamento Na mão do goleiro Que que é isso Kane Não é assim que eu vi Eu vi você jogar no canal do City Games Não mano Vai tentar o cruzamento Na área pro Kane E chuta pra fora Desperdiço de uma chance Enorme Kane perdeu a chance Entramos Galera entramos Que isso Tamo com a camisa 4 galera Tamo com a camisa 4 Vou ter que pedir pro treinador Colocar outra camisa na gente Mas entramos galera Olha o André fazendo a estreia Nos últimos 5 minutos do jogo mano Felipe André e Martina Entram no jogo Olha ali o Kane André Perdeu o passe do Kane André vai passar Lindo lançamento do Kane Eu tô aqui na área Cruza na área Olha o André de cabeça Gol Já é gol do André Na primeira partida Meu Deus do céu Não deu nem tempo Não deu nem tempo O André já fez gol Que lindo lançamento do Kane Já acabei de entrar Nos últimos 5 minutos de jogo Olha o André e o Kane aí Mano Cumprimentando Olha isso Lindo tabelinha dos dois Pro Kane fazer o cruzamento na área Lindo cruzamento E o André só Só completar o gol É isso Vamos mano No último lance do jogo E é isso mano Primeiro gol do André no Real Madrid Na primeira partida Nos primeiros lances galera E é isso galera O André já fez o gol E provamos que a gente Merece Um nível Europa A gente merece a Europa né A gente merece jogar Naquilo Olha o Elian aí O melhor da partida Olha o Yuri triste aí Mano cagando Vamos velho Vamos Olha isso galera André Martimelli Um jogo Um gol Agora jogo de volta Na nossa casa Agora a gente é só fazer o alvo com feijão né Tamo no banco de novo infelizmente Olha o Elian aí Fazendo aquele golaço Precisamos esquecer a última partida Diz Diego Paco Pra gente não ficar afobado E perder né É isso Bora pro jogo Vamos pedir a 29 galera Eu vou pedir a camisa 29 Sobre a camisa 29 Aqui pra nós Vamos pedir Por que? Porque eu não sei por que Mas eu gosto da camisa 29 E bora pro jogo Contra o Atlético de Madrid Em casa Eu espero Entrar No segundo tempo Santiago Bernabéu Lotado Para ver O time levantando a taça O elenco do Real Madrid Dessa vez O elenco do Real Madrid Tá com o André O André Filipe O nome dele é realmente André Filipe Tá galera Pra quem não assiste a série do Thiago Maranhense É André Filipe Senna Vamos fazer assim Olha o Diego Paco ali por último Olha o André aí Camisa 19 Olha o Thiago Martinelli ali E é isso galera Bora pro jogo Olha a batida Do Bruno Cadê? Que pesado do goleiro Olha o André Esse aí é outro André Um é do Thiago Maranhense Mas eu vou falar Só o André mesmo Diego Paco já perdeu a bola Que que é isso Diego Paco Lá vem Felipe Santos Olha a batida Não consegue fazer a batida O time O Aide Militão Consegue recuperar E o time já perdeu a bola de novo Não pode bobear Olha a batida Defendeu o Porto A E o goleiro errou o passe Meu Deus O time tá errando muito o passe E lá vem a batida de novo Tira daí o time Que que é isso Defesa A defesa tá errando muito Lá vem Yuri Marcado pelo Kenny João Félix Meu irmão E olha a batida Para a defesa do goleiro Lá vem o Real Madrid Para cima Mendy Deu o passe no Hazard Hazard Recua ali para o Nicolas Paco Lá vem o irmão do Paco Vamos Irmão do Paco Olha o passe para o Kane Para o gol Abre o placar Aqui no segundo jogo No Santiago Bernabeu E comemora A time É isso aí Vem Lá vamos o Kane Vamos lá Kane Chuta daí E perdeu a bola Kane E o juiz marcou falta O juiz marcou falta Para o nosso time E Kane é o Diego Paco Acho que é o Diego Paco Sou mais Diego Paco Lá vai Diego Paco Com o gol Ó Diego Paco e Kane Nossa Que fotão O Kane aí Mas o Kane vai pegar essa foto aí E enquadrar Caraca Que golaço de foto do menino Paco Olha essa foto aí Esse daí é para tirar print E lá vem o Real Madrid novamente Hazard Olha ali o Nicolas Paco livre Deu o passe no Nicolas Paco Lá vai o Nicolas Paco Batida para o gol Para fora Vamos ver se a gente vai entrar Vamos ver se não Porque o cara não ganha de 2 a 0 Não entramos Mas bora para o segundo tempo Kane Olha o Kane Kane, 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 Kane Olha o passe para o André Não, tira daí Boa O cara está torcendo contra o André Não está contra o André Ele é um belo jogador Mas eu quero entrar no jogo também Eu quero comemorar nosso título Lá vem o Kane Olha o Kane Está fazendo umas firulas Eita, juiz Daí foi fato, hein, juiz Deu vantagem A bola sobrou ali Não sei para quem Olha o Kane Cruzamento Não tinha para ninguém Cruzamento A bola sobrou para o Kane Vamos, Kane Dribla Ele preferiu recuar ali para trás Para o Reguilhão Não sei como fala o nome desse maluco Olha, mas ele está vindo para cima Lá vem o Hazard Defende o goleiro Ô, Zidane Bota nós aí, meu Aê, colocou nós Já tem do nosso pedido Estamos aqui na área A gente quer fazer mais um gol O André conseguiu entrar no jogo O cruzamento vai rasteiro Vamos lá, estamos aqui Ih, ele deu o passe errado Olha o Nicolas Paco Já roubou a bola A bola sobre o Sérgio Mané Nosso irmão Que também é o camisa 29 Mas também vai ser o camisa 29 Olha aqui os irmãos, galera Esses são os irmãos Martinelli Outro irmão também É o irmão do Gabrigues Mas ele é outro irmão Que está jogando no Atlético de Madrid A bola vem aqui para o André André dominou Deu o passe no Kane O Kane eu estou passando aqui Eu estou sozinho aqui E a bola vai para ali Que tira a zaga do Atlético de Madrid Últimos momentos de jogo Para a gente comemorar o título Isco Deu o passe no André Corre André Olha o maluco passando ali Devolve para nós Olha a batida No meio da zaga E agora o jogo vai acabar O jogo vai acabar Apita o árbitro e acabou É campeão na Supercopa da Espanha Mal chegamos em Madrid Já foi um campeão E olha o time aí Vai comemorar Não tentar Infelizmente Olha o Kane ali E olha o time Galáctico Esse é o time Galáctico Que lindo time Essa foto aí Olha essa foto Olha o time ali Apagando com a Torxida A Torxida é muito feliz E muito empolgada Para essa temporada E é isso 5x1 agregado E o André Martinelli Tirou 6 Também entrou nos últimos momentos Não tem o que falar Rodadas né A Supercopa da Espanha São só duas partidas E é isso galera Agora bora para a estreia Da La Liga Agora vai ter Anúncio da convocação Da seleção Galera Eu vou mostrar Um negócio para vocês aqui André Martinelli Foi convocado Olha o André Martinelli E o Diego Paco Que linda cena também André Martinelli Mostrando grande potencial Agora chegamos Naquela fase galera O Técnico de Madrid Contratou o Jordi Alba E mais uma Contra a seleção aí Fomos convocados Para a seleção galera Mas só aqui do vídeo Deixa eu mostrar uma coisa Para vocês A gente não tem A seleção aqui Porque no negócio Que eu estava fazendo Para fazer Este time do Real Madrid Fica assim Eu tive que criar Outro save Então o André Não foi convocado Infelizmente Aqui no jogo Nesse save Não A gente nem tem Não tem o título Da Copa América Mas a gente Fica que tem né Tá aí no canal Então é isso que importa Agora vai ser Estreia da La Liga Bora para a estreia Da La Liga Agora vai ser Contra o Levante Estamos no banco Infelizmente Cara A gente vai ficar Toda separada No banco Né mano Tá vendo o Levante Pra fora Como é que a gente Tá tomando pressão Pro Levante Galera Olha o Kane Defesaça do goleiro Olha o Thiago Paco Vai fazer o cruzamento Olha o Mo... Nossa Modric Que que é isso Ah tá Foi um passe No meio da área Olha o Kane Eu espero que o Kane Não faça gol Que agora O nosso único jeito De entrar no jogo É no lugar do Kane Apito o árbitro Agora a gente Vamos entrar A gente Vamos entrar Agora vamos entrar E no lugar do Kane Esse que é o problema Mas tá bom galera Cada jogo O Zidane Coloca uma escalação Então Não precisa se preocupar Porra Para de mear Então entramos no jogo Com a camisa 29 Galera Conseguimos Camisa 29 Que também é camisa Do nosso irmão Tiago Martinelli Deu o passe Pro André O André já tenta fazer o giro Deu o passe ali em cima No... Não sei quem Ih Perdeu uma bola Olha a batida Cortou Ah Por que que você tá tomando pressão Pro esse time Vê que eu tô passando aqui Eu tô passando aqui Deu o lançamento Vamos Hazard Devolveu de letra Vamos André Olha lá André Passe no... Não sei quem Que esse cara Acho que é o Degar É o Degar Sei lá Olha vamos lá time E olha o Levante Vindo pra cima Não toma o gol não Boa Cortou Ah mano Cortou Tá salvando nosso time galera Luzamento Cortou Novamente Mas agora a bola sobra Eu não acredito nisso Tomamos o gol Pro Levante A gente tem que estrear Na Liga com vitória galera Com esse Timaço aí Nós não podemos bobear não Igual o Diego Paco falou Naquela entrevista lá A gente tem que esquecer A parte anterior Cadê o Elias Cadê o menino Elias Ali Ali entrou 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 bem na hora Porra Ih Errou o passe Porra André Você não pode fazer essas bobeiras Não pode rar A gente tá jogando no Real Madrid Sentir Não vai gostar Não vai gostar da gente mais E agora não precisa ser Procurador Que não tem mais lançamento Olha o Hazard Tô passando aqui Hazard E errou o passe Puta merda Time Vamos lá Vamos marcar Marcar Boa moleque Tem que jogar com vontade Ascensio Eu passei no André Lindo Passe pro Elias Ele não consegue chegar na bola Na verdade não foi tão lindo assim Boa Paco O Paco tá jogando no lateral O que que eu tô fazendo aqui mano O que que eu tô fazendo aqui O André tá xingando mano O André deve estar brigando com nós Mas a gente recuperou a bola E isso que importa Nicolas Ih Olha o passe ruim Que que é isso O time parece o Bragantino Não, não Vai na bola alguém mano Vai na bola Os caras deixaram a bola pra mim Cara Eu sou sem travante André Temos o passe no Eliano Eliano Driblou Devolveu pra nós Nicolas Olha o passe ali Em cima pro Diego Paco Dá o passe pro André Não consegue fazer o chute Vamos lá Diego Paco Vamos Paco Vamos Paco Ai quase Lateral pra nós Lateral pra nós Lateral pra nós Diego Paco Modric Ascensio Deu o passe no André Deu o passe na entrada da área Nicolas Vamos lá Temos o passe muito pro Diego Paco Olha o André Deu o passe na área velho Não dá meu Vamos lá time Vamos pelo menos empatar meu Carvajal Dá o passe no André Que que é isso Carvajal A gente já começa Trando com derrota Vamos pro último lance Vamos Diego Paco pro último lance Eliano Deixa ele com a bola Que ele decide Não ele recorou pra trás Olha o Diego Paco Deu o passe aqui na gente Ah velho A gente não chega na bola Acabou o jogo galera Não acredito mano Tendo com derrota mano Não é possível Nesse time galáctico aí velho Não pode Não pode dar bobeira meu Subimos um de overall Agora estamos com 81 E agora tem Prêmio de melhor jogador da Europa Vamos ver quem vai ser O mito da Europa Vamos ver E é o Edward Nem que sei o que esse cara Tem tanto jogador Tem o Kane Tem o Paco Tem tanto jogador E quem é o melhor É esse maluco aí Sortei É Grupos da Champions League Foram sorteados galera Nosso time vai jogar Contra o Young Boys Eu espero que eu seja Estetular Por favor Por favor Ah mas de novo No banco velho Que bosta Maluco Só deixa a gente no banco Contra Madrid Abre o jogo E lateraliza o ataque Muito mal Esse centro Impossível de chegar E é gol do Real Madrid Que golaço Tio Elian Olha pela falha Do goleiro O Elian chegou E cavou Mano Que golaço Mas é isso aí time Eu prefiro que a gente ganhe E eu não jogue tanto Mas a gente tem que ganhar A gente tem que ser campeão E olha o contra-ataque Do Real Madrid Nicolas Paco Tá sozinho É só cavalo também E ele preferiu Chutar na força Levar a sua badia de Paco Eu não sei Porque ele tá Juntos lateral Como sempre Ele Pesamento na área Fora Meu Deus do céu Que golaço Do Elian Esse maluco aí É pelão demais Esse cara É abelão demais Galera E pra quem não sabe Ele é meu jogador Meu outro Realizado Foi o Jogging Off E ele joga no Real Madrid Que golaço Cara Que pancada É isso aí Vamos time Final de primeiro tempo Provavelmente Nós não vamos entrar Porque né mano 2 a 0 E entramos em campo Nos últimos 5 minutos Eu fiz isso só pro Nicolas Paco descansar um pouco O André já tomou Boa bola Vamos lá Tentou mandar o drible Deu o passe de Mirkane Bora pro último distante da partida Olha o Elian Corre Elian Dispara Estamos passando aqui E ele perde a bola Os jogadores ficam mais ruim Quando a gente entra em campo Olha esse espaço aí Cara Não tem como Apito o árbitro Final de jogo Galera Final do último jogo Do episódio Olha o Elian Não tivemos chance De quase nada Porque o imbecil Do time ficou ruim Mas tá bom Importa que a gente ganhou E é isso galera A gente vai tentar Ser campeão da liga Isso Agora estamos em 14 Mas tipo Praticamente não muda nada A gente está a 3 pontos Do Vila Real Que é o primeiro Como que o Vila Real Tem primeiro E é isso galera O episódio de hoje foi esse Chegamos no Real Madrid O que muitos não esperavam A maioria achava Que a gente ia pro Atlético E o Team Madrid Porque tinha notícias Que ele recebeu Propostas do Atlético Mas Ele preferiu ir pro Real Fizemos nosso gol Deu nem tempo A gente acabou de entrar no jogo lá Nos últimos 5 minutos de jogo Já fizemos nosso gol Nossa primeira partida E isso que é uma estreia Muito boa né Eu quero logo estrear Pela Champions League Que vai ser no próximo episódio E também fazer uma estreia Como titular Que ainda não aconteceu Então é isso galera Falou Espero vocês no próximo episódio Na Champions Tchau 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 Tchau